Rapaz, eu tô em casa de boa, assistindo o Teletubbies, aí a Amanda vai e pede, papai, papai compra o meu absorvente? Tudo bem, mas uma coisa que a gente pensa que é simples, meu irmão, vira um transtorno. Quando o cara chega aqui, é absorvente com aba, é sem aba, é dia, é noite, é dia e noite, é noturno, é com gel, é sem gel, é com perfume, é suave, é neutro, meu irmão, que coisa complicada da porra, e agora eu encontrei um sempre livre aqui, que é sempre livre com camomila, camomila? É que eu saiba que camomila é pra acalmar o nervo. Irmão, vocês que usam isso daí, me tira só uma dúvida, absorvente com camomila, aqui é isso aí, É, mas por isso que eu fico puto.